Pesquisas voltadas para agricultura, saúde, nutrição e ecologia receberam hoje o Prêmio Jovem Cientista no Palácio do Planalto. Na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff destacou o papel dos investimentos em ciência e tecnologia para a inclusão social, melhoria da educação e também desenvolvimento do país. O Prêmio Jovem Cientista leva esse nome porque é voltado para pesquisadores mais novos. Na categoria mestre e doutor, só podem participar cientistas com até 40 anos de idade. Já entre estudantes de ensino superior, os concorrentes devem ter 30 anos ou menos e, entre os alunos de ensino médio, no máximo 25. A cada edição, o tema é escolhido pela importância para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro e a ligação com políticas públicas de relevância para a sociedade. Este ano, o assunto segurança alimentar e nutricional teve mais de 1.900 pesquisas inscritas. Nós temos uma grande responsabilidade. O Brasil é uma grande potência alimentar do planeta e produzir alimentos em quantidade suficiente, distribuí-los com eficiência, com qualidade fitossanitária, é um desafio que as senhoras e os senhores procuram responder com essas pesquisas. Neste ano, foram escritas pesquisas em várias áreas do conhecimento, como agricultura familiar, agronomia, bioquímica, ecologia, nutrição. Essa pesquisadora conquistou o primeiro lugar na categoria mestre e doutor, com um trabalho que chama a atenção sobre os efeitos do consumo da castanha do Brasil na prevenção de doenças, como o mal de Alzheimer. Eu sempre tive o que de mais importante um cientista precisa, curiosidade. Isso me levou ao mestrado, me levou a fazer o doutorado e hoje nos trouxe até aqui para receber esse prêmio. É a busca por respostas, é a inquietude diante de tantos problemas no mundo que nos move e nos faz cientistas. Mais de R$ 800 mil em premiações são distribuídos em dinheiro, laptops e bolsas de estudo aos premiados desta edição, que são de instituições de ensino do Ceará, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. São selecionados os três primeiros colocados entre os estudantes de cada categoria, além das categorias de mérito institucional, há instituições de ensino que tiveram o maior número de trabalhos e há um professor de destaque na coordenação das pesquisas. Durante a cerimônia, foi anunciado o tema da próxima edição do prêmio, que vai ser Ciência e Tecnologia Social para Aprender e Ensinar. Na entrega das premiações, a presidenta Dilma Rousseff destacou a capacidade criativa dos pesquisadores brasileiros e afirmou que a ciência, tecnologia e inovação têm papel fundamental para contribuir com o desenvolvimento do país. O Brasil tem de fazer um grande esforço no sentido de construir as bases para que mais jovens, mais mulheres, mais homens se transformem nos cientistas que vão desenvolver o nosso país. O fim da miséria é apenas um começo, um começo que exige melhor educação, que exige necessariamente um aumento de produtividade no nosso país. E aí a ciência e a tecnologia são o caminho e a inspiração para que nós possamos chegar a esse novo patamar.